Gente, indo pro Prata. Indo pra cidade de Prata. Lá está os meus Totó. Lá está os meus Totó. Vai deitar. Se você pular a mim, você apanha. Lá está os meus Totó. Vem me trazer aqui no ponto. Meus amigos fiéis. Fieis amigos. E é isso aí, minha gente. Bora pro Prata? Bora dar uma passeadinha? Ô, coisa boa. Levantar cedo na roça, minha gente. Olha aqui. O pasto, se esfregar um pau no outro, dá fogo. Ô, Glória. Tudo que Deus faz é lindo, né? Não vamos reclamar, não. Não vamos reclamar da vida. Porque a vida é doce e bela. Ô, coisa boa. Levantar cedo e... olhar pra esse mundão de meu Deus e ver que a gente tá vivo. Vamos dar glória em tudo, minha gente. Vamos dar graça em tudo. E é isso aí, pessoal. Bora que bora. Vamos lá.